As chuvas que assolaram São Gonçalo há duas semanas causaram alagamentos e muita lama na localidade de Ipuca, no Jardim Catarina, o que motivou um grupo de crianças a denunciar as condições precárias da região. A brincadeira viralizou na internet, alcançando mais de 20 mil visualizações em poucos dias. Com o sucesso, a repórter Mirim Giovanna Skar, de apenas 11 anos, foi convidada a visitar a redação do jornal O São Gonçalo para conhecer a dinâmica de produção. Essa aqui é a Daniela Skargo. Esse aqui é o Balan. E aquela lá é a Sunny, que é uma das nossas editores. Licença, menina, estou trazendo visita. Ao longo das entrevistas com funcionários, ficou claro que a menina tem realmente muito talento para seguir carreira no ramo.